Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a este vídeo. Desta vez estou aqui com o iPhone SE para ensinar como poupar muita bateria nesse aparelho aqui. Então vamos parar de enrolação e ir para o vídeo? Primeiramente, vocês vão vir em configurações, vão descer lá embaixo um pouquinho e vai vir aqui em bateria. Aqui em bateria, você vai ligar o modo pouca energia, certo? Se você já sabe disso, ignore essa opção, né? Se já estiver ativado, né gente? Porque se não, aí também não dá, né? Sexta coisa, né? Você vai vir aqui e diminuir o brilho do aparelho. Quanto menor o brilho do aparelho, menos bateria vai gastar, certo? Terceira coisa, gente. Você vai vir aqui em saúde do bateria e verificar se a saúde do bateria do seu aparelho está boa. No meu caso, aqui 99% está ótimo, né? Mas se estiver muito baixa, mesmo você fazendo o processo aqui, pode ser que não adianta muito, né? Talvez já esteja na hora de substituir sua bateria, né? Então já pense nisso. Terceira coisa, né gente? Você vai vir aqui em telebrilho, rolar um pouquinho para baixo, né? E se aqui não estiver em 30 segundos, né? Você vai colocar em 30 segundos. Quinta coisa, ou quarta, até já me perdi, né gente? Antes você vai vir aqui em geral, depois você vai vir aqui em atualização em segundo plano. Aqui em atualização em segundo plano, né? Você vai desativar tudo, ó. Vai colocar em desativado. Fazendo isso, gente, nenhum aplicativo vai atualizar em segundo plano. Pode ser que o WhatsApp, o Facebook, essas aplicativas, não recebam mais notificação ou demorem mais a receber. Pode ser, mas sua bateria vai durar bem mais. E essa aqui é outra dica. E por último, gente, você vai fazer o seguinte, né? Se tem muito tempo que você não desliga completamente o seu aparelho, você vai fazer o seguinte. Você vai descarregar completamente a bateria do seu aparelho, né? Até chegar em 0%. Aí depois você vai ficar forçando aqui até parar de ligar, né? Tipo, você liga, vai desligar, liga, desliga, né? Até ficar só um negocinho pra recarregar o aparelho, né? Quando ficar assim, você vai colocar no carregador e vai carregar ele desligado. Eu sei que ele vai ligar automaticamente quando chegar a 5%, se não me engano, da bateria, né? Então, você vai desativar ele e vai deixar ele carregar desligado, né? Durante toda a noite, enquanto você tá dormindo, sei lá. Aí, no outro dia, você vai pegar ele e vai ligar, né? Usar normalmente. Depois, você vai repetir o mesmo processo. Vai deixar ele dormir carregando com o aparelho desligado. Faz isso pelo menos 3 vezes. Isso também, geralmente, ajuda um pouquinho a melhorar a bateria. Certo? Então é isso, gente. Se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder novos vídeos. Obrigado a todos vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.